E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch Jogo lindo, jogo muito, e hoje estamos defendendo, eu vou jogar, tô com vontade de jogar de Soldier, velho Eu não sei porque eu tô com vontade de jogar de Soldier, e eu vou jogar de Soldier, guys Pois é, agora mano, eu vou ser honesto, os tutoriais praticamente acabaram, tem personagens ainda pra eu trazer Mas dos personagens que eu sei jogar já vieram todos, então agora a gente vai ter alguns vídeos aí só jogando Só se divertindo, só fazendo o necessário para ganhar, jovens, sim, então a gente vai trocar de personagem no meio da partida O bagulho agora vai ficar louco, jovens, vamos correndo daqui, a gente tá defendendo, eu tenho que esperar de onde eu... Que isso? Que isso? Ah, tá no skirmish ainda, ô, que loucura, a gente tava no E Eu tava todo preparado aqui, porque é pra não aparecer skirmish quando eu tava trocando de personagem A pessoa defende, ó, defende, eu falei, caralho, começou o jogo, né mano Não, então se eu sou zoeira, vamos de Ranzo, vai, pra brincar por enquanto Antes de começar a partida, deixa eu ver, tá entrando todo mundo? Mas já começou Não, agora começou pra valer, caralho, agora eu vou de Soldier Eu vou de Soldier mesmo, ou eu vou de... Puta, eu não sei do que eu quero jogar, jovens Que merda, deixa eu ver o que o meu time precisa Ah, o time tá completo agora, mesmo é o de Ranzo, né, ó Ficou uma suporte, um torre, um tanque, outro torre-tanque e alguém escolhendo ainda Ah, tá, tá bacana, eu vou de Ranzo, ficou de Ranzo, do nada, tá, ficou de Ranzo Ranzo é loucura, eu gosto pra caralho de jogar de Ranzo, véi Eu não jogo muito bem de Ranzo, não dá pra brilhar muito na partida não Mas cara, ele é extremamente divertido, né, é um personagem muito legal de se jogar Então beleza, a gente tem alguns segundos ainda Chega lá no spot, já marca os primeiros otários E pegar uma posição legal de camper, que aqui eu não sei nenhuma posição legal pra camperar Yeah, não sei mesmo, vai ser difícil Eu vou tentar me posicionar mais ou menos por aqui Não 30 segundos, prepare suas defensas Tô vindo por aqui, ó Ah, já sei onde eu vou começar, pelo menos Vamos lá, eu vou começar daqui, ó Porque eu tô ligado que eles estão spawnando mais ou menos ali, ó Eles spawnam nesse castelo russo aí Então daqui, ó, a gente já consegue pegar um otário aqui, um otário aqui Um Robozov, que tem lá no fundo Ah, já sei, ó, peraí Hum, eu preciso de flecha detectora Tá, deixa eu ficar meio escondidinho Tô ligado, vai aparecer o otário ali, ó Vamos marcar a galera, já marcar a galera lá atrás, ó Se liga Caralho, meu Robozov tá muito longe, mano Perigeiro pra não morrer aqui, velho Ui, tomei, dei uma flechada no ranzo ali Opa Sai, soldier, filho da puta Tô com visão ainda, velho Ah, flechada pega efeito, né, viado Tá maluco, vou marcar a galera aqui Ó o ranzo ali, ó, ó Ó, vamos pegar ele Fudeu Eu não vou conseguir encarar esse cara, não, velho Pera Ai, cacete Tem alguém me curando, que bom Ai, meu Deus do céu, tá foda Calma, vamos deixar aquela marcadinha ali, beleza Boa, pegaram ele Partiu Partiu no avanço Ó o lúcio ali Ó, tem um ranzo aqui, ó Tchau, caiu também Flechada ali dentro Bosta, joguei na parede errada Nossa, toquei uma flechada no lúcio, viado Ah, caralho, eu tô sentando nenhuma, cacete Caralho, esse soldier, cacete Porra Tomou Não, macacão Sai Nossa, toquei uma bazucada na cara, velho Foi arremessar Mas, pô, segurei pra caralho Não matei muito não Mas fiquei atrasando os caras Marcando e tal Então assim Fiz até que bem a minha parte Tô com o ult quase carregado Eu acho que eu vou guardar o ult Pra mandar quando eles Caso eles cheguem na minha base Mano, aí eu já mando o ult Aí já pego geral Geral Puta, pera que a gente spawna longe para cá Olha Sabe o que eu falei da base? Chegaram Chegaram, jovem Chegaram Preciso chegar rápido ali Vai agora Última base Sablau Fechada na Oh my O que que foi isso? Você viu o flechado na parede, viado? O Rheinreich estava de Scudential ali Soldier Shatter Nossa Pedi a ult do cara Meu Deus Meu Deus Aqui, ó Tem um cara aqui, ó Vamos tentar pegar esse aqui, ó Fica alguém dentro da base Fica alguém dentro da base Fica alguém dentro da base Não, 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 não Vamos, vamos, vamos Travar aqui na base Ai, cacete Cacete Não dá para matar o Kikko De arco e flecha não, amigo Llega da puta Me jogou para fora do mapa, mano Nossa, foi linda Aquela do Reinhardt foi muito linda, velho A flechada bateu na parede Kikko Kikko e bateu na bunda do cara, velho Ele não sabe de onde ele morreu até agora Ah, mas alguém precisa dominar a base Segura a base Pisa na base Pisa na base, time Não vou perder a base A base é a melhor para manter conquistada Perder a base vai ser uma bosta Não perdemos ainda Caralho, não perdemos Perdemos Não deu Tá, agora eles vão ir para cá, gente Agora, agora fodeu Agora deu ruim Não conseguimos segurar a base A Vai ser uma merda Sai daqui, malandro Levei alguém ali, beleza Morri, mas levei alguém Estou dando dano na galera ali ainda, né Meu, meu, meu Ah, os caras já estão na base B, velho Caralho, a gente vai perder, jovem A gente vai perder A gente vai perder Não perde Não perde o Tzame Não perde o Tzame Vamos lá Recuperamos Recuperamos a base B zerada Base B está zerada Recuperada Vou dar aquela flechadinha ali Uau Uau Nossa, alguém precisa derrubar o escudo desse cara Ah, filha da puta Boa, derrubaram, derrubaram Vai, vai, vai Que a base é nossa Vai, que a base é nossa Boa, garoto Dá só uma agitada ali, ó É flecha azul voando pra todo lado, parceiro Ai, ai, ai Tracer nas costas Alguém mata a Tracer Puta, que pariu O cara entrou na base Oh, alguém me reviu Boa, garoto Dia da puta, morreu Marca ali na frente Ih, caralho Vem Reinhardt de novo, véi Não Não Fechado ali naquela parede ali, ó Ah, gente Meu jogo está em inglês Porque ontem como estava offline Eu fiquei desesperado pra jogar Eu comecei a mudar idioma Ver se tinha alguma coisa a ver Mas era os servidores que estavam offline Aliás, hoje quando voltou Foi o momento mais feliz do meu dia Mano do céu Está frenético Esse jogo é muito bom, né Puta que pariu Me segura, diabos Beleza Deitei o Lúcio É mais importante deitar o Lúcio aqui Do que deitar o O Reinhardt Pelo menos Na minha função aqui É deitar o Lúcio A minha função não é Deitar o Reinhardt Essa bagaça aqui Abri Mandei flechinha com kick Olha a flechinha aqui Kika, 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 kika Ah, não, velho Fui painete pelas costas Sério mesmo, Reinhardt Seu filho da puta Seu filho da puta Estou quanto? Estou 14 barra 5 Está meio merda Mas bom, estou pensando Estou de ranjo também, né Não dá para sambar muito de ranjo Acho que na medida do possível A gente está fazendo nossa parte aqui A gente está até aqui segurando bem Flechadinha de localização Lógico, né Nossa, toma essa flechada, amigo Na raba Uh, garoto Mas esse Soldier Dá uma sorte agora, amigo Alguém precisa colocar Negócio de cura aqui na base, né Ai Filha da mãe Nossa, ali bem que tinha alguém ali Mandando zelinho Mandando ataque de zelinho nele Filha da mãe Cuspiu Cuspiu Míssel na gente ali, velho Alguma chance Três minutos Ai, meu Deus Segura essa pobre Três minutos Vai ser foda Aqui, ó Flechinha de marcação Vai chegar aqui em cima Vai tentar pegar uma posição de vantagem aqui, né Vamos ser um arqueiro Pensante, né Não um arqueiro de guerra, não A gente vai ser um arqueiro de estrategia Aqui, ó Flechada ali, ó Pra kikar Que é da hora de lançar essa flecha aqui Kika, na moral, viado Só prepara, só Fica cover do lado Cover do outro Olha a flechada aqui Kika, 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 kika Dá aquela marcação Ô, viado Sério Caiu nas costas aí, time Segura ele Segura ele, rapaziades Nada por aqui Gente Gente Gente, tá difícil Dei a volta por trás Nada A volta pela frente Nada Ai Olha Eu mandei um headshot Com a minha flechada Kikika Olha a flechada Kikika, kika, kika, kika Olha a flechada Kikika Não deu nada agora Voltou em mim A flecha Mas estamos segurando Os jovens Filha da mãe Sério? Sério mesmo? Que filha da puta Indo pra dar minhas costas Pra enfiar raio No meu brioco? Vamos lá de novo Que eu tô com ult Velho, eu preciso nascer A nossa base A nossa base, time Segura a base, time Puta, não vai dar Deu Deu ainda Seguramos por um tempinho Ainda aqui Ai, cacetobas É aqui, ó Foda-se Vamos só tentar Limpar a área aqui Oh my Tá, tem que ficar ligeiro Pro cara não pegar de costas De novo, né Só dando aquele cover De flash aqui Oh my Ai, cacete Ele vai dar a volta Não deu não Sobe aqui de novo Pass-off Ok Ai, deu uma flechada na cabeça Com reconhecimento de área ainda Velho Tá me tirando Tem que ficar aqui dentro da área Eu fiquei dentro da área do bem Só pra segurar a conquista Velho Mas acho que a gente perdeu agora Eu não vi ninguém chegando lá perto Tão contestando Tão contestando Tão ganhando Tão ganhando Tão ganhando Não, não, não Seguramos ainda Caraca Trinta segundinhos Sinais Velho Perdendo Ah, mas a partida foi boa A vez a partida foi boa Eu acho que a gente sim Fez nossa parte Com 21 barra 8 Não foi das melhores Mas, mano A flechada que quica Mas pegou nos caras Pela rabeta Foi a coisa mais bonita Do mundo Gostou do vídeo? Avalia Deixando seu joinha Seu favorito Overwatch Está prestes a lançar Jovem C Se não me engano É no começo do próximo ano No final desse Não sei Eu não lembro exatamente a data Mas está quase lá Jovem C Olha Nossa, o cara Mano Rebentou nessa jogada Puta grila Eu estou muito ansioso Porque eu estou gostando muito Desse jogo mais aberto Está muito legal Abrindo mais vagas Nesse ano de semana Devem abrir mais vagas Para a beta Então entra lá no site do Overwatch Se cadastra Para você poder jogar também Beleza, pessoal Então se inscreve no canal Esse vídeo Muito obrigado Até a gente até aqui Beijo Até a próxima Na nádega Sabe a nádega direita Aquela ali Aquela que é depiladinha Sinta-se beijado nela É nóis Até a próxima Fui Tchau